Venimos de Buenos Aires, capital, com minha senhora e meus dois perritos. Estamos de vacaciones, pero próximamente vamos tomar este estilo de vida, que é o que nos gusta. Há 26 anos que eu não venia e a verdade que eu encontrei muito cambiada, muito linda a costaneira. Nós viemos de Brasil, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Primeira vez, primeira vez. Estamos encantados aqui com a beleza do local, né? Chegamos ontem à noite. Nossa ideia seria fazer a Argentina toda e a gente quer chegar até Ushuaia. Então, tem 4, 5 meses, eu tinha planejado isso pra minha vida, então agora é um estilo de vida, né? Gente, agora que é só aproveitar, só viajar. Eu sou de Corrientes. Como sou jubilado, tenho todo o tempo para mim, assim que salvo um par de meses e depois me volvo à minha casa. A mim me gusta viajar solo porque estou solo e estou em paz comigo mesmo, assim. Brasil, nordeste de Brasil, com minha esposa. Depois de Poçadas, nós vamos abaixo até Ushuaia. Sobre a cidade de Poçadas. Gostamos muito. Me gustou muito. Eu sou de Corrientes. Eu sou de Corrientes. Eu sou de Corrientes. Eu sou de Corrientes.